Oi gente, bem-vindos ao Let's Goaliz. Hoje eu vim fazer uma tag com perguntas pessoais pra vocês já começarem a me conhecer nesse início de canal. A tag se chama Me Conhecendo Melhor. São 20... 20... São 20 perguntas e espero que vocês gostem. Nome completo é Lisley Meira Rodrigues Dias. É um pouco grande. Onde você mora? Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estado Civil. Solteira. Sua comida favorita? É... Feijão. Comida que você não gosta? Angu. Qual sua bebida favorita? Minha bebida favorita é suco cítrico, suco de limão sem açúcar, suco de maracujá sem açúcar. O que você menos gosta em você? Eu menos gosto do meu nariz, porque eu acho ele um pouco grande. Qual o seu pior defeito? Meu pior defeito é ser ciumenta. Ser muito ciumenta. Eu sou muito ciumenta e quem me conhece sabe que eu sou a pior pessoa com ciúmes do mundo. O que é importante pra você em uma pessoa? Humildade. Qual o tipo de filme que você mais gosta? Eu gosto de romance e terror. Mas entre romance e terror, eu prefiro... Terror. Qual sua estação de ano preferida? Verão. Quantos irmãos você tem? Eu tenho dois irmãos e uma irmã. Qual esporte você pratica? Nenhum. Eu não gosto de praticar esporte. Só gosto de dormir e comer. Qual o seu time? Clube Atlético Mineiro. Doce ou salgado? Salgado. Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? O animal que eu mais gosto é gato e hamster. E o que eu menos gosto é cachorro. Que tipo de música você mais gosta e qual você menos gosta? Música pop internacional. E a que eu menos gosto é funk. Qual sua cor preferida? Rosa. Uma frase. O primeiro passo pra realizar um sonho é sonhar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem se ficou um pouco sem graça esse vídeo. Mas é que o canal tava muito parado. E eu resolvi fazer essa tag já. Que eu acho que foi um pouco útil pra vocês já começarem a me conhecer. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.